E aí pessoal, hoje aqui ó, tô com uma parafusadeira, essa parafusadeira aqui ó, bem usadinha já, eu tenho ela há muito tempo, eu emprestei ela, a pessoa usou, foi colocar uma cortina lá, e usou, disse que colocou uma cortina, depois ela parou de funcionar, pode ser ligado no 220, ela não ligou porque senão não teria nem começado a funcionar, ela já queimaria logo de cara, ela é 110, eu vou abrir ela aqui, pode ser que seja de carvão, como eu já tô usando há muito tempo, ela já vinha saindo umas faisquinhas aqui, então vamos dar uma olhada. Pra abrir essa parafusadeira, eu vou utilizar essa chavinha aqui ó, não sei se chama chave torque, acho que é chave torque, não sei o nome dessa chavinha aqui, vamos lá, vamos usar essa aqui, ver se essa aqui, puxa, essa aqui é grande ainda, vou pegar essa aqui, aqui ó, acho que eu nunca abri essa parafusadeira, até que tá até duro ó, aqui, eu uso mais agora a minha sem fio né, então eu preciso afrouxar todos esses parafusos aqui, e vamos ver como é que se dá, se tem conserto. Pra quem não tem muita afinidade com ferramenta aí, já viu a dica aqui né, se usa essa partezinha menor, se você tem uma alavanca maior, isso é mais fácil pra você soltar né, e depois você utiliza menor, a parte acid maior, só pra quem não tem, tem muita gente que vê vídeo aí, não tem afinidade com as ferramentas né, eu vou colocar mais perto a câmera aqui, pra vocês verem abrindo ela tá. Pronto, agora dá, vocês vão conseguir ver melhor aqui. Terminar de soltar esses parafusos, se for o carvão, a gente compra o carvão novo, troca, se for induzido, eu já nem vou consertar, já jogo fora, quer dizer, vou ver, não sei quanto custa uma, é que eu não tô nem usando mais, eu tenho uma, essa minha pequena, eu tenho aquela, a bateria né, tá faltando algum parafuso, vou pegar uma chave fina, aquilo vai por bem, a gente vai pra ignorância né, agora sim, tem coisa que é só na ignorância mesmo, Ah, só pra falar pra vocês, é uma Bosch, a marca dela é a Bosch PSB 550RE, 550 watts, tá? Muito boa essa máquina, vale a pena. Nunca fiz manutenção nenhuma nela, tenho muitos anos. E... 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 Olha aí. Bichinho aberto. Ó, eu já percebi que esse carvão, ó, já dá pra ver aqui o que eu acho que aconteceu, olha aqui ó, acabou o carvão mesmo. Não sei se vocês conseguem ver aqui os carvões, tá até deitadinho aqui ó, ó, se eu colocar ele no lugar, tá vendo, tá vendo, não vê se tá, ó, esse carvão tem que tá firminho aqui ó, tá, tem que tá bem certinho aqui ó. Esse carvão já... Já era, vamos ver, vamos tirar ele daqui. Só tem um pouquinho mesmo, com o pouquinho dele. Vou ter que comprar um carvão novo. Aí vou aproveitar, vamos dar uma limpada aqui nas engrenagens, dar uma lubrificada, tá. Então o que que eu vou fazer pessoal, eu vou comprar esse carvão, e aí, provavelmente no Mercado Livre, assim que chegar, eu volto aí pra mostrar como é que... A gente vai montar novamente, é simples, mas tem muita gente que tem a parafusadeira, né, a furadeira, né, e não... Às vezes joga fora porque não tá funcionando mais, mas é um equipamento que é bom, ele é bem robusto, tá. Então eu vou lá e quando eu comprar eu volto aqui pra mostrar como é que faz pra colocar e montar ela de novo, vamos dar uma limpeza nela geral, tá. Tá. Bom pessoal, eu comprei aqui, como eu tava dizendo, comprei ontem, é, comprei ontem no Mercado Livre, e chegou hoje os carvão. Então tá aqui o pacotinho. Shunk do Brasil, a do Imbu. Dulce brasileira, papapá. Escorva de carvão, furadeira Bosch Super Hobby original. Essa aqui é Super Hobby? Não, não é Super Hobby. Não sei se tá aparecendo isso aqui. Tá uma bagunça aqui porque eu tô mexendo, essa semana eu tirei pra resolver todas as... as... as penduras que eu tinha aqui. Então, tá uma bagunça danada aqui. Mas eu vou ajeitar isso aqui tudo, tá. É... Não é da mesma furadeira, mas aí o que que a gente faz? Até pra quem vai... Muita gente vai perguntar, ah, como é que eu faço pra comprar o carvão? Eu não acho, eu não acho, esse serve, esse não serve. Bom, eu olho praticamente, eu vi as medidas, né? Medi ela... Já assim, deixa eu ver se tá aqui, meu pacotinho. Tá aqui, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, o... O carvão antigo. Óbvio que eu não tenho o tamanho dele de comprimento, né? Mas eu tenho o tamanho dele aqui, ó. Ele tem... Oito, praticamente oito de largura. E... Cinco... Espessura, vai. De tamanho, você mede o cabininho dele aqui. Ele fica um pouco pra fora. Ele tem a molinha, você conta o espaço da molinha. Deixa um pedacinho, provavelmente. Olha aqui, ó. Dezoito, tá vendo? Dezoito, dezessete, dezoito. Então, esse aqui... Vamos lá, vou abrir aqui. Eu fui por essas medidas, tá. Vamos abrir aqui. Embora... Lá no Mercadolivre eu comprei e tava dizendo que serve pra esse modelo de máquina. Tá, mas se não... Vamos ver aqui, ó. Quanto que ele tem aqui. Vamos ver se é a mesma medida, né? Vamos lá. Deixa aqui no zero. Ó. Mesma coisa, ó. Oito, sete, oito, seis, né? Aqui não precisa ser tão precisa. Quatro, meia, sete, que eu falei, o cinco. E... E de carvão... Quinze, vinte e dois. Tá, então... Provavelmente, a gente vai ver aqui... É aí ver esse terminalzinho aqui, ó. Onde encaixa, né? O conectorzinho. Esse aqui é diferente, ele é meio redondinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Esse aqui é quadradinho e tem essa... Vamos ver se vai servir, né? Aqui. Aí a gente coloca esse aqui aqui pra dentro. Ó. Já serviu. Eu vou ter que encaixar o... O conectorzinho do fio aqui. Ó, esse conectorzinho tá frouxo, tá vendo? Mas eu dou uma apertada nele com o alicate. Esse antigo... Ele tem essas abinhas lateral aqui que evitam dele sair com facilidade aqui, ó. Mas como ele vai ficar prensado ali, não vai ter problema. Eu não sei quando ele acabar, talvez ele saia, mas... Olha, tá? Mas isso não tem problema, não. Deixa eu achar um alicate pra prensar esse aqui. Vamos lá. Cadê o conectorzinho? Esse aqui. Deixa eu dar uma apertada aqui. Uma apertada aqui. E uma apertadinha aqui. Já segurou, tá vendo? Tá firme. Agora aqui, pessoal, vamos trocar já o outro também. Tá tudo pra fora aqui. Vamos lá. Às vezes eu dou uma parada no vídeo pra ver se tá gravando direitinho. Porque se não adianta eu tô fazendo aqui, depois não tá aparecendo a imagem certa, aí eu tenho que fazer tudo de novo. Ou às vezes nem faço, né? Porque... Vamos lá, vou tirar isso aqui. Como esse aqui já não vou usar mais, eu não vou nem... Deixa eu cortar essa bexiga aqui, porque... Tá dando, não. Pronto. O vídeo. Um outro novo. Um outro novo. Agora a gente tem que ver aqui, ó... O lado certo de colocar ele, né? Eu acredito que... Eu acredito que ele fique assim. É meio chatinho de colocar isso aqui, pessoal, porque... É apertado, né? Quem mexe com isso todos os dias... Já tem a prática, mais fácil, né? Eu que sou a primeira vez que estou mexendo nisso... Eu que sou a primeira vez que estou mexendo nisso... Pelo menos nessa máquina, né? Eu acredito que seja isso mesmo... Eu acredito que seja isso mesmo... Você vai por... Encaixou aqui... Encaixou aqui... Ele não tem o encaixe... Que fixa ele aqui, ó... Tá vendo? Isso aqui vai dar um trabalho pra fechar, né? Ainda tem esses fios pra... Um pouquinho... Aproveitar da mão enganchada... Um pouquinho... Tá bom... Como eu falei... Tem gente que já tem a prática, né? Ainda tem esses fios aqui, ó... Eles não podem também atrapalhar o fechamento... Nem do rolamento, tá vendo? Tem que jogar esses fios... Todos eles... Tem que fazer umas coisas mais fáceis, né, pessoal? Tem que fazer umas coisas mais fáceis, né, pessoal? Ou... Se dá certo... Vamos fazer isso aqui... Será que dá certo? Agora acho que melhorou, né? Pelo menos essa parte... Esse aqui eu vou ver depois... Caiu... Eu encaixei ela do outro lado aqui... Tá funcionando? Parece que sim... Então vamos lá... Vamos por... Esse aqui aqui... Esse aqui aqui... O carvão não entrou ali... A gente vai ter que... Pronto... Pronto... Acho que é isso, ó... Pessoal... Então aqui, ó... Os fios tem que estar todos... Nos seus lugares certinhos aqui, ó... Pra não atrapalhar o rolamento... Não pegar aqui... Não... Induzir... Enfim... E aqui tem que estar bem encaixadinho... Espero que agora encaixe certo aqui lá pra cima... Feito isso... Eu acho que agora... Ó... Ela vai ter que funcionar... Eu tenho que ver aquela pecinha que saiu... Que é esse aqui... Que é o... Que trava e destrava aqui o... O martelete... Espero que dê pra colocar aqui... Ó... Pronto... Não sei como é que é isso... Ó... O que que eu fiz aqui, ó... Dei uma... Uma leve entortadinha... Nesses terminais... Pra dentro... Pra eu poder encaixar... Aqui... Tá... Aquela pecinha que soltou... Eu já vi... Que é do martelete... Ela só... Simplesmente... Ela... Ela tem uma bolinha aqui... Ela não deixa essa... Esse mandril entrar muito... No martelete ele... Você dá uma giradinha... Ele dá uma cava... Que ele faz a função do martelete, né? Enfim... Coloquei ela no lugar aqui... E tá aí... Tá montada... Vamos só fechar ela aqui agora... Vamos lá... Vamos ver se vai dar certo... E... E aí nós vamos testar... Pra ver se está funcionando... Ou não, né? Olha... Pronto... Fechada... Funcionando... O martelete que nem eu disse... É... Vamos ligar na tomada... Não vamos nem colocar os parafusos... Se tiver que abrir de novo... A gente já abre... Vou segurar ela bem... Firme aqui... E vamos... Ó... Martelete... Sem martelete... Sem martelete... Tá vindo um cheirinho de queimado... Mas acredito que seja por causa do carbão novo... Vou abrir de novo pra dar uma olhada... Parece boa, né? Vamos lá ver se... Se tá tudo em ordem... Não sei se foi esse lado mesmo que eu abri... Vamos tirar da tomada... Ele vem um cheiro de... Mas é... Carvão novo... Deve estar normal, né? Eu acho que eu não vou nem abrir ela, viu? Não vou nem abrir... Vamos deixar ela assim mesmo... Porque... Aqueles fiozinhos... Se sair do lugar de novo... É só colocar aquilo lá... Ó... Está ótimo... Vou colocar os parafusos no lugar... Aí, mona... Esse não quebra de novo, hein? Ó... Está arrumado, tá bom? Usar emprestado... Pode pegar, tá? Estou brincando... Foi o carvão que queimou... Beijo... Abraço a todos... Até o próximo vídeo...